Olá crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carla e estamos mais uma vez aqui para mais uma aula divertida. Esta semana vivenciamos bastante a fábula, a lebre e a tartaruga e com ela aprendemos bastante. Aprendemos a questão do rápido, do devagar, aprendemos um pouquinho a respeitar o nosso tempo e o tempo dos outros. Bem interessante, né? Além de aprendermos a nunca desistir, por maiores que sejam as dificuldades. Vocês lembram como foi a lebre e a tartaruga? A tartaruga, ela não desistiu, ela permaneceu firme. Então, continuemos assim, tá certo? Aprendemos também um detalhe bem importante, as características da lebre e da tartaruga. Foi um momento de bastante aprendizado. Muito legal. Descobrimos também alguns animais mamíferos, ovíparos. Isso foi bem legal e bem divertido. Não é verdade? Hoje, nós trouxemos um poema bem legal da tartaruga, aquela que aprendemos no boliche. Lembram? Fizemos o desafio das boliches das letras e utilizamos a boliche com a palavra tartaruga. E hoje, vamos vivenciar mais uma vez com aquele personagem. Só que hoje é outra atividade, tá certo? Só um pouquinho de paciência que nós vamos aprender. Antes disso, nós vamos conhecer o poema A Tartaruga, aquele grande personagem da fábula. Esse poema, vamos acompanhar e aprender um pouquinho mais sobre ela. A tartaruga, na beira do rio, parei para olhar. A feliz tartaruga, que sabe nadar. Comeu um mosquito, de um golpe assim. Subiu numa pedra e olhou para mim, carregando sua casa, nas costas, ajeitadinhas. Entrou e saiu de novo e foi dar uma voltinha. Olha aí, bem legal, não é? Esse poema da tartaruga lembra muito bem aquela nossa amiga tartaruga. Agora, eu queria verificar se vocês identificaram aí no texto a palavra que nós trabalhamos bastante essa semana. A palavra tartaruga. Vamos lá? Olhem aqui para o slide e tentem descobrir. Eu já achei. Quero ver se vocês acharam, tá certo? Vamos lá? Tartaruga. Tartaruga. Olha ela aqui, a palavra tartaruga. Vamos identificar as letras? Letra T, letra A, letra R, letra T novamente. Mais uma vez a letra A. Letra R mais uma vez, olha. Agora, a letra U, letra G, letra A. Então, tartaruga. A palavra tartaruga começa com a letra T. Muito legal, não é? Muito bem. Só que, para começar o nosso dia, tem um grande desafio. Bem legal. E esse desafio para vocês, eu trouxe, nós vamos aprender a fazer a corridinha das tartarugas. Fiquei pensando, já que teve o desafio entre a lebre e a tartaruga, por que nós não podemos fazer um desafio entre duas tartarugas? Como seria? Seria rápido, devagar, interessante, não é? Para começarmos a fazer a questão da tartaruga, nós vamos precisar de alguns materiais. dois chinelos, quer dizer, um par de chinelos, tesoura, pode ser uma canetinha, uma caneta, dois lápis, certo? Dois materiais recicláveis redondos, para que nós possamos desenhar, tartaruga, dois pedaços, olha, de cordão, fita, barbante, o que vocês tiverem em casa, tá bom? Para desenhar a tartaruga, nós vamos precisar também de duas folhas de papel, certo? Eu já fiz a minha tartaruga aqui, o meu desenho, e vou mostrar para vocês como se faz. Primeiramente, pegamos o material maior para fazer o casco da tartaruga, maior, tá certo? Vou circular aqui, circulando, ficou assim, olha, tá vendo? Um círculo maior, só que está faltando as patinhas e a cabeça da tartaruga. Vamos desenhar? Desenhando Uma ao lado da outra Desenhei duas patinhas Agora eu vou desenhar mais duas patinhas Está ficando bem legal, viu? Concentração total para desenhar a tartaruga Se tiver dúvidas, precisar de ajuda, peça ajuda aí a algum adulto, mas não deixe de fazer. Olha aí, aqui está a minha tartaruga. Façam em casa, façam em casa e é bem divertido. Vocês vão recortar, certo? Com a tesoura contornando, desse jeito. Contornando os círculos, tá? Não precisa recortar bem certinho para que a tartaruga fique bem gordinha. Olha aqui a minha, aqui estão os desenhos e eu vou utilizar essa parte lisinha, para não aparecer os desenhos. Agora eu vou precisar do seguinte, aqueles chinelos que eu informei para vocês, não é? Vou colocar aqui, olha, a tartaruga vai ficar em cima do chinelo. É o nosso desafio, a nossa atividade para a corrida da tartaruga. Lembram da fita, do cordão que eu pedi para vocês? Vamos passar por baixo do chinelo e amarrar em cima, olha, com a tartaruga. Olha, vocês vão dar um nó, certo? Apertem um pouquinho para que a tartaruga não fuja. Olha aí. Amarramos. Podem fazer com barbante maior. Eu estou colocando aqui como exemplo, tá? Mas vocês podem deixar maior. Depois vocês vão pegar a outra extremidade da fita e amarrar em um lápis. Ele vai ser o guia, tá certo? Para a corrida da tartaruga. Porque nós vamos enrolar, certo? Bastante o cordão, a fita, o barbante aqui no lápis. E a brincadeira vai ser o seguinte, ó. Vocês vão desafiar com mais alguém e a corrida vai ser para enrolar a fita. Tá bom? Aqui está a nossa tartaruguinha para a corrida. Façam com outra sandália. Porque vocês vão precisar de alguém para desafiar. Chegou a vez de fazer o desafio. Vamos fazer o desafio? Bem legal, olha. Eu deixei aqui pronto. Dois sandálias já com a tartaruga. E nesse momento eu vou convidar a professora Andresa a desafiar comigo. Dessa vez eu vou ganhar. Torçam por mim, tá certo? Olá, professora Andresa. Seja bem-vinda mais uma vez. E vamos lá. Torçam por mim. Vou pegar aqui o lápis juntamente com a professora Andresa. E nós vamos começar a corrida. Eu vou contar até três. Um, dois, três e... Já, começou. Ai, eu tenho que correr. Vamos logo. Eu vou ganhar dessa vez. Dessa vez eu vou ganhar. Dessa vez eu vou ganhar. Minha tartaruga está mais rápida. A da professora Andresa parou um pouquinho para descansar. E a minha está chegando. Está chegando. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Está chegando. Está chegando. Está chegando. Ela vem correndo, acelerada. Muito bem. Eu ganhei o desafio dessa vez. Muito bem. Que legal. Muito obrigada mais uma vez para a professora Andresa. Não é? E o nosso desafio foi bem legal. Muito legal mesmo. Agora, eu vou lançar esse desafio para vocês em casa. Façam essa corrida das tartarugas com a família. Brinquem e aprendam bastante. Se vocês perderem, não se preocupem. Brinquem novamente e aprendam. Vamos pensar sempre. O desafio, o importante é brincar. Vamos brincar e nunca, nunca desistir em meio às dificuldades. A nossa aula está chegando ao fim. Mais uma vez. Que pena. Mas foi maravilhoso brincar com vocês. Hoje, nós aprendemos um poema bem legal sobre a tartaruga. Aquele imenso personagem da lebre e a tartaruga. Aquela fábula maravilhosa. Aprendemos também a construir as tartaruguinhas para a corrida. Não é? E fizemos o desafio. Então, aproveitem. Brinquem bastante com a família. Está certo? E aprendam. Um beijo e até a próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.